Música Cara, isso já não tá legal desde o começo Mandaram o capô, mandaram a Bruna pra uma casa, numa sala sinistra, numa casa sinistra Nos deram um papel e uma lanterna Pois é bom, já é o que tem aqui já, né? Pra entender um pouco melhor isso aqui Vocês chegaram à casa da família Petshold Há muitos anos, aqui funcionava uma tradicional escola de dança da cidade A casa é cercada de lendas, mitos e muitas surpresas Antes de ser comprada pela família, há quem diga que a casa era a residência de uma pintora belga Que segundo algumas pessoas, mantinha sua filha trancada em um quarto no andar de cima Essa é a missão de vocês, soltar ela Até hoje, ninguém conseguiu passar uma noite aqui Que legal Será que vocês conseguem? Que legal, não sei se eu quero Ah, por quê? Desligo a luz? Não, cara Uma vez iniciado o trajeto, não há mais volta Vocês deverão desligar seus celulares Tenham atenção ao se mover pela casa, não corram E atenção, não toquem em nenhum ser, vivo ou morto Agora, eu meto É só que eu não quero? Tenho uma boa visitação Tem um telefone tocando Ah, é o nosso telefone Vai, Bruna, vai Vai, atente O lugar da casa A missão de vocês é me encontrar e me libertar Tá me ouvindo? Sim, como é que é teu nome? Vocês têm 30 minutos pra me encontrar Ai, Senhor É muito importante que vocês fiquem atentos das mensagens que vão chegar no celular Peraí, preciso focar Não, peraí, não é legal, sabe por quê? Porque tem coisas que estão fechadas aí A chave da galeria está onde os pássaros param de voar Ai, meu Deus do céu Deixa tudo é box Achei Galeria Galeria Agora tu abre, já que eu atendi Tá, vai Ai, cara Você é um homem ou um rato? O rato Tem alguém ali Oi, pessoal E a gente tem que achar um código pra sair desse lugar e ir pro teatro A gente nem chegou no teatro ainda pra libertar a moça lá O problema é que pra descobrir esse código a gente precisa pensar E tomando susto o tempo inteiro é impossível O cérebro simplesmente não funciona, entendeu? Cara, a gente não tá brincando A gente tá realmente assustado E isso não é legal Sem medo disso Lá vem ele Tá, sério, vamos ser amigo Onde é que tá a chave do teatro? A gente tem que pegar a chave do teatro que tá na galeria Oi, amigos Tá, agora eu fiquei um pouco corajosa, de repente Tem que ir Ó, tem que descobrir um número Que é a partir dessas dicas Conte como nascemos Conte como vivemos Conte como morremos E a resposta tá nos quadros Ah, já sei Tá Cara, eu não sei se eu fico feliz ou triste Que a Bruna conseguiu agora decifrar O código da porta Meu cérebro tinha A gente vai abrir outra porta agora E a gente vai pra outro lugar Sendo que A gente já viu duas pessoas mortas Não, tem mais uma ali, ó Tá nos olhando ali, ó Agora a gente chegou no teatro Não, e o pior é que Cada lugar que a gente vai é mais escuro que o outro Dá mais medo que o outro Dá mais... A gente vai salvar alguém que a gente não sabe nem quem é E a casa Você tá entendendo o que tá acontecendo, cara? A gente tá agora numa segunda parte da casa Que é a parte do teatro Ah, tá aí o bilhete, ó O problema é que tem o bilhete embaixo do palco E tem coisas aqui Tem pessoas aqui Eu não tenho coragem, gente É ali Ao descer as escadas Permaneçam todas as almas caladas Saber ouvir a morte é um dom Aqui é o Luquinha ali Ó Vocês devem descer as escadas no fundo do palco Passar pela sala de dança E chegar na sala de visitas Chegando nas escadas Já não sei como é que é Vamos ficar juntinho, né? A gente agora tem que fazer silêncio Porque a Bruna está respeitando as almas do mal Porque eles mandaram A mulherinha? Dá uma olhadinha Tem uma mão Tem uma pessoa Opa, tudo bom? Tranqueu? Posso pegar a sua mala encostada? A pessoa não tá legal Tchau, queridos Foi um prazer, só que nunca Vocês devem atravessar a sala de dança e entrar na sala de visita Continuando a retaguarda aqui Eu preciso mesmo sentar um pouquinho, tomar um ar, ouvindo passos também aqui em cima Eu tô começando a perder minha voz e meu cérebro eu tenho quase certeza que deu tímido Não! Não! Sabe, a gente vai pra tratada assim pra atacar um pouco mais assim só? Sério, simplesmente não tá mais funcionando, entendeu? Tentamos, eu juro que a gente tentou Tentamos, tentamos, mas não deu, cara Porque a gente tinha a missão de salvar a vida de uma moça que tá aqui dentro dessa casa Mal assombrada, escondida em algum lugar Ela ligou, foi bem cordial, foi nada, tava atento Mas o pior é que assim, passou 50 minutos realmente, o meu cérebro simplesmente parou de funcionar O pior não é nem que a gente não tenha salvo ela, o pior é que agora ela vai voltar Aí vai procurar eu, minha família, tu Não, qual é o problema? Eu vou sair daqui direto pra... Agora a gente tem que voltar tudo que a gente veio Vai indo na frente, Bruna Vai indo que eu já te encontro Ou não Vai, sério